Ainda sinto o gosto do seu beijo O cheiro do seu cabelo no meu travesseiro E quando bate essa saudade Acompanhada da vontade de te ter de novo Ainda ouço a sua voz dizendo Que está querendo mudar a nossa relação Formar uma família Pra tornar mais fortes os laços dessa união Ainda tô dependendo de você Ainda Vê se resolve aparecer um dia Meu amor Ainda Tô precisando de você Ainda Vê se resolve aparecer um dia Te amo e não consigo te esquecer Ainda Ainda sinto o gosto do seu beijo O cheiro do seu cabelo no meu travesseiro E quando bate essa saudade Acompanhada da vontade de te ter de novo Ainda ouço a sua voz dizendo Que está querendo mudar a nossa relação Formar uma família Pra tornar mais fortes os laços dessa união Ainda Ainda Tô dependendo de você Ainda Vê se resolve aparecer um dia Meu amor Ainda Tô precisando de você Ainda Tô precisando de você Ainda 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 Tô precisando de você Ainda Vê se resolve aparecer um dia Meu amor Ainda Tô precisando de você Ainda Vê se resolve aparecer um dia Te amo e não consigo te esquecer Ainda Ainda